Alô amigos, estamos trazendo imagens do estádio municipal Miguel Valle de Filho neste 25 de julho de 2013 onde está acontecendo a segunda semifinal que decidirá o campeonato municipal de 2013 futebol de campo em Júlio de Castilhos Ser Castelo e 14 de julho Imagens para os amigos e amigas que acessam o site de Tudonete O vencedor aí decidirá no domingo contra a União que venceu o Corinthians no dia de ontem, no dia 24 Um escanteio para ser castelo O vencedor Os amigos que acessam o site de Tudonanete.com.br Conferem as notícias de Júlio de Castilhos e da região central nas páginas online do nosso site Também acompanho o programa Voz da Comunidade, um trabalho em áudio Ser Castelo aí vai vencendo a equipe do 14 de julho Tem mais um escanteio para cobrar essa de Castelo Em breve estaremos trazendo trabalhos de vídeos Debates A programação completa no site de Tudonanete Proporcionando aos nossos amigos que acessam o nosso canal Uma opção muito boa em termos de matérias, de vídeos, de áudio, de fotos No site da comunidade Você que deseja apoiar, anunciar em nossa página Entre em contato através de nossos e-mails Divulgue sua marca, sua empresa conosco Semifinal Ser Castelo E 14 de julho Imagens para os amigos e amigas que acessam Detudonanete.com.br É mais um gol da equipe da cercana A torcida compareceu um pouco mais Do que da primeira semifinal A noite está um pouco mais quente mesmo Em torno de 8 graus É um inverno no Rio Grande do Sul E tudo na net www.tudonanete.com.br Notícias Regional